Polícia Civil apresenta quadrilha suspeita de uma série de assaltos acontecidos no bairro Vigilato Pereira e Jardim Caraíba. A polícia chegou até eles através de um celular pertencente a uma das vítimas. Sobre este assunto nós vamos conversar com o delegado Janisson Balvedi. Teve um crime que aconteceu aqui na região do Vigilato. Os policiais começaram a investigar e no momento que eles fizeram esse roubo, eles adquiriram telefones. E esses telefones aí, nós conseguimos localizar, esses telefones estavam sendo utilizados, apesar que o chip foi retirado. Mas nós conseguimos localizar o aparelho que estava na posse do Alexandre. O cadastro de um novo chip estava feito no nome do Alexandre, que foi preso na receptação na segunda-feira. Encontramos o Alexandre e através de algumas indagações ele falou que o aparelho que está no nome dele estaria com o Felipe. Localizamos o Felipe também, onde eu autoei na segunda-feira no crime de receptação. E esse crime que aconteceu no dia 25 de abril, a gente tinha de posse alguns álbuns de fotografia que levamos para a vítima. E a vítima já reconheceu o Bruno e o Davidson através de fotografia. Vamos reconhecer formalmente agora. Então eu consigo finalizar essa inquérito que aconteceu no dia 25, né? Mas alguns assaltos que aconteceram com o mesmo modo desoperante aqui na região do Jardim Caraíba. O modo desoperante é sempre esse. Entra sempre um indivíduo muito nervoso e o outro muito calmo, né? Sempre escoltado aí com dois ou três pessoas que ficam lá de fora. Até uma das vítimas ouviu um autor falando com o outro que no momento que eles estavam trancados a casa estava limpa, entendeu? Ou seja, não teria mais problema nenhum com os moradores. Então é sempre assim, o imóvel é visado, é sempre um de classe média. As vítimas são sempre colocadas em cômodos, banheiro ou um quarto trancado, enquanto eles fazem a subtração dos pertences. Bom, alguém de vocês quer falar alguma coisa? Meu senhor, eu não tenho nada a ver com isso não, senhor. Como é seu nome? Alexandre Oliveira de Jesus. Eu não tenho nada a ver, só tem um chip no meu nome. Eu não tenho nada a ver com esse negócio, senhor. Eu mostro minha cara, não tenho nada a ver mesmo. Estava trabalhando, entendeu? Um ano e seis meses, entendeu? Tenho um filho de dois anos para cuidar, maior dificuldade. Eu não tenho nada a declarar, não preciso dizer que eu não tenho nada com isso, senhor. Não tenho nem condição de pagar um advogado, não tenho. Por que esse chip estava no seu nome? Porque eu comprei, senhor. Comprei e cadastrei no meu nome. E eu achei que não dava tanto BO, entendeu? Você passou para quem? Era dele o chip, entendeu? Como é o nome dele? Felipe, entendeu? Eu não sabia que dava tanto BO assim, senhor. Eu não tenho participação nisso, não, senhor. Não tem. Você já foi preso alguma vez antes? Sim, senhor, já. Sim, senhor. Por quê? Por usuário, senhor. Por usuário, senhor. E você, Felipe? Tem alguma coisa a dizer, Felipe? Só comprei o telefone mesmo. Comprou de quem? Eu não sei. Eu estava na firma, o cara chegou lá, eu fui e comprei o telefone. Quanto você pagou na telefone? 50 reais. O Bruno e o Davidson, vamos ver se eles se identificam aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Não tem nada para falar disso aí, então. Quem é quem? Quem é o Bruno e quem é o Davidson? Interessa também não, senhor. Saber duas vezes você casa. Você vai falar uma coisa? Não, tem nada para falar, não.